Então, vamos lá! Mais um módulo da informação concluída. Nesse final de semana foi sobre o TAI, Terapia Adjetiva Instrumental. Foi ministrada pela professora Lisiane, assim, gratidão Lisiane, foi sensacional, dinâmica maravilhosa, uma paciência, tornou-se tudo muito leve, apesar de ser um módulo um pouco pesado, né? Mas ela tornou de verdade muito leve toda a parte dinâmica, toda a parte técnica do módulo. Então, fica a dica para você que quer realmente diplomar na quiropraxia. A quiropraxia não é só um cursinho, então é isso, gente. Fica a dica. Tá, professora Lisiane? Gratidão! Muito obrigada! Aplausos 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 E a gente, o meu lódulo de ajuste já é daqui, a gente não ajusta todas as as vértebras com um lódulo superior, tá? Então se eu começar a dançar, daqui a pouco eu venho aqui para que lado que era, aí eu já tô aqui. Então, tudo que eu conseguir fazer daqui, do pé do paciente, já facilita o meu lódulo. São algumas situações que a gente vai ter que inverter posição. Mais fácil normalmente aqui. Legenda Adriana Zanotto